Tudo bom, meus queridos? Então, vamos continuar conversando sobre Planejando o Projeto, que faz parte da nossa playlist sobre gerência de projetos. Lembrando para quem caiu de paraquedas aí no canal, para quem ainda não assistiu o material, eu dou uma ênfase nesse material de gerência de projetos, que é pela perspectiva de utilizar o Scrum atrelado ao PMBOK, que é como eu utilizo com os meus alunos em sala de aula desde 2015. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, bater o nosso papo normal, que a gente sempre faz esse nosso bate-papo, sobre como determinar o orçamento, que é o nosso décimo sétimo ponto. E aí a gente conversa um pouquinho sobre essa determinação do orçamento, que na verdade é bem curta essa parte de determinar o orçamento, porque nas partes anteriores nós já fizemos o planejamento do gerenciamento dos nossos custos, estimamos nossos custos com base, na verdade, na duração das nossas atividades e de alguns extras dos projetos e falamos sobre algumas técnicas. E agora a gente faz o fechamento da determinação do orçamento. Então, se tu quer saber mais, continua aí ligado no canal. Dando continuidade, então, pessoal, após a abertura, vamos bater, como eu disse, o nosso papo de sempre, sobre gerência de projetos. Então, a gente está na parte 3 e 4 da parte de planejamento. Então, a gente recém está planejando tudo o que será feito no nosso projeto, né? E essa parte de determinar o orçamento sempre vem com a nossa pergunta básica ali de abertura. Qual o orçamento total autorizado do projeto e como se darão as suas aprovações periódicas? Então, assim, com as estimativas que nós já fizemos nas etapas anteriores, como nós temos aqui, ó, custos individuais das atividades obtidas, os quais nós fizemos pela técnica do otimista, do mais provável, né? E do pessimista, que é a técnica PERT, ou então outras técnicas que vocês podem utilizar, como a gente já conversou em vídeos anteriores, a gente fez a estimativa de quanto custaria cada atividade para ser desenvolvida. Lembrando que a gente pode seguir o caminho crítico e é não ter nenhuma folga no desenvolvimento dessas atividades, ou então nós termos uma determinada folga, porque lembrem que riscos no projeto podem ocorrer, então vocês têm que estarem aptos a poder lidar e jogar um pouquinho com o orçamento de vocês, né? E outra questão também é que aqui vocês fazem aquele acordo com o cliente de vocês, né? Antes de ser aprovado o orçamento, porque depois de aprovado já foi, né? Não tem mais como vocês jogarem o orçamento para baixo ou para cima. Por isso que é bem importante, nas etapas anteriores, vocês terem todo esse conhecimento e fazer todo esse levantamento do que vocês estão usando, ou seja, os recursos necessários para determinar as atividades de vocês, bem como o levantamento do custo para esses recursos de cada atividade, né? Então, se você sabe os recursos necessários para desenvolver cada atividade, vocês conseguem mensurar de uma forma melhor a atividade de vocês, depois aplicarem a folguinha que vocês podem colocar ali no intervalo do tempo em cada atividade ou em cada parte do projeto de vocês e no final, no final, fechando não, no final fazendo o fechamento do custo do projeto de vocês. Mas lembrem que vocês têm o custo de outras coisas inclusas, que nem eu falei no vídeo anterior, ah, vocês podem ter um maquinário, entre outras coisas, água, luz, aluguel, tá? E aí nos vídeos anteriores eu dei alguns conselhos de como eu falo para os meus alunos fazerem os cálculos, ok? Mas, normalmente, quando é software, eu digo para eles aplicarem de 60% a 80% sobre o valor que eles têm de custo com o projeto deles, ok? Então, só que, ó, um ponto que eu tenho que lembrar agora aqui, dentro de 60% e 80%, a gente já tem essa folga justamente por questão dos gastos que eles têm, com luz e com tudo mais, certo? Então, como sempre, nosso material está dividido em entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Como entradas, nós podemos utilizar o plano de gerenciamento dos custos, o qual nós já criamos nas atividades anteriores, para saber um custo do nosso projeto, o calendário de recursos, para ter aquela distribuição de quem vai realizar o quê, ou que tipo de recurso nós precisamos em qual momento, para não ficar um recurso obsoleto, nem uma outra parte do desenvolvimento do projeto de vocês esperando por um recurso. Então, é bem importante esse calendário aqui, principalmente se vocês têm equipamentos os quais vão ser distribuídos no decorrer do projeto de vocês. Dentro disso, entra também a estimativa de custos das atividades e as bases das atividades. Depois, a EAP, a linha base de escopo, que foi criada lá no processo da estrutura analítica do projeto. Lembrando, a estrutura analítica do projeto é aquela nossa hierarquização das tarefas ou atividades que vocês vão realizar. Então, eles fazem uma separação de tudo o que será realizado durante o projeto, até com alguns pontos-chave, que são nossos milestones, para vocês terem esse entendimento do que será entregue naquele presente momento. Outro ponto importante também é o cronograma do projeto, que é obtido lá no desenvolver o cronograma. Ele é bastante útil para essa questão, porque pensem só, lá vocês fizeram o cronograma inicial, de acordo com o planejamento das atividades de vocês. Vocês podem saber se tem alguma folga ou se não tem nenhuma folga no projeto de vocês. depois, tem os contratos de vocês, que é relevante, na verdade, sobre esses custos de produtos ou serviços que vocês vão comprar, que são inclusos nesse projeto que vocês estão desenvolvendo. A questão dos registros de riscos, que é sempre bem importante, que são riscos que devem ser identificados no projeto, principalmente risco de questão de tempo, questão de tecnologias utilizadas, questão do know-how do conhecimento de vocês. Outra questão, sempre tem nossos ativos de processos organizacionais, como diretrizes, orçamentos, ferramentas para orçamento, métodos de elaboração do relatório, políticas de procedimento e assim vai. São aqueles habituais ativos de processos organizacionais. E aí, como ferramentas e técnicas, nós temos a agregação de custo, que olha o que diz essa técnica. Essa técnica agrega as estimativas de custos de atividades individuais por pacotes de trabalho, de acordo com a estrutura analítica do projeto e, na sequência, por agregar os pacotes de trabalho por níveis de componentes mais altos, como, por exemplo, contas de controle e, por último, para o projeto todo. Então, assim, pessoal, agregação de custos. Vocês sabem o custo estimado de cada atividade. Vocês vão subindo, subindo e podem fazer, na verdade, ter esse entendimento maior de quanto custa cada módulo de vocês ou cada parte que vocês vão entregar. Vocês podem julgar a milestone, a entrega lá de vocês. O marco, né, que vocês vão entregar para cada parte. Vocês podem separar por atividades ou separar por pacotes. Aí vai do entendimento de como vocês acharem melhor. Eu aconselho os meus alunos a separarem por atividades. Assim, eles vão ter um histórico de quanto custa cada atividade no desenvolvimento. Até para os próximos projetos, eu, no meu ponto de vista, torna muito mais eficiente você saber o custo definido por atividade do que por pacote. Mas isso vai da questão de como vocês vão se adequar a esse levantamento, né, essa determinação de orçamento. Cada empresa, cada pessoa faz de uma forma diferente, ok? Outra questão é a análise das reservas. É a mesma técnica que está no estima de custo, né? Então, olha o que ela diz ali, ó. Neste caso, as reservas são orçamentos gerenciais para mudanças não planejadas no escopo. Ou seja, vocês têm o escopo que vocês vão desenvolver no projeto. Vocês têm pontos para serem mudados? Ah, não? Então, se você não faz parte do escopo, você não pode mudar, né? Mas isso é útil para esse ponto. Ah, caso lá, depois o cliente olhou para o projeto e teve uma perspectiva um pouquinho diferente e quis mudar algo. Aí vocês têm essa reserva aqui, né? Então, olhem só. Não planejadas no escopo. E custos do projeto devem compor o orçamento do projeto. Normalmente, antes dessas reservas serem utilizadas, pode ser necessário que o gerente obtenha aprovação do uso do orçamento de reserva. É claro, né? Então, tem que ter essa reservinha e depois a obtenção dessa reserva. De um documento que é uma aprovação, né? E que vocês vão utilizar essa reserva, a qual vocês vão incluir no orçamento de vocês. E essas reservas não devem fazer parte da linha de base do custo do projeto. Não fazem parte dos cálculos de medição do valor agregado e, com isso, não interferindo na medição do desempenho. Então, pessoal, essa reserva é aquela história. Ah, o software vai custar, por exemplo, sete mil reais. Vocês vão dizer que ele pode, vocês vão te chamar a reserva de dois ou três mil, caso tenha um imprevisto, né? Senão, não se cobra esse valor, né? Então, lembrem que vocês têm o custo do projeto e vocês. Quantos vão cobrar já com lucro? Essa reserva é caso aconteça algo inesperado e aí vocês vão acrescentar. Então, ela não faz parte lá da questão do orçamento, né? Do orçamento limpo que vocês têm, nem do orçamento já com lucro. Então, essa questão da reserva é caso ocorra, vocês usam esse dinheiro como aprovação. Caso não, devolve, né? Ou não cobra essa parte, ok? A outra questão que entra aqui também como ferramenta é sempre a opinião especializada. Essa é sempre extremamente importante, né? Principalmente dentro da organização, com consultores externos, partes interessadas e assim vai. Lembrando que para ter opinião especializada é bom a gente ter um histórico mantido de orçamentos anteriores, né? Para vocês terem até ideia da similaridade desse projeto com projetos anteriores. Olhar para eles e analisar com uma maior profundidade e com um maior detalhamento, certo? Outra questão que eu acabei já adiantando é as relações históricas, né? Que é como vocês utilizaram estimativas parametrizadas nos projetos anteriores e como que vocês fizeram e como que vocês vão utilizar agora. Então, olhe para o passado e veja como você vai fazer agora no presente. Essa questão é estimar os custos. Outra questão também importante é a reconciliação dos limites e recursos financeiros. Isso são variações entre ele e aqui, ó. Limites de recursos e gastos planejados, às vezes, provocará a necessidade de replanejamento do projeto, visando nivelar os gastos totais do projeto. Para isso, normalmente, são utilizadas as seguintes técnicas de reconciliação. Ou seja, você vai renegociar a questão dos limites, até do custo, né? Porque quando teve algum ponto que foi modificado, vocês vão ter que acrescentar esses limites. Então, podem também ter prejuízo. E daí a questão aqui, ó. Utilizar a técnica de renegociar limites, a técnica de atrasar o projeto ou reduzir escopo. Então, se teve algum custo que vai ser excedido, vocês podem diminuir as funcionalidades e assim vai, né? Ou então, ter um atraso na entrega do projeto para poder, com aquele valor X, entregar aquele projeto um pouco atrasado. Mas isso são pontos que vocês vão sempre conversar com o P.O. de vocês, né? Com o Proto Rauner, para fazer esse fechamento adequado. E como saídas, nós temos a linha de base de desempenho de custos, né? Que é a nossa normalzinha lá, né? Depois nós temos também a questão dos requisitos e recursos financeiros do projeto. Se foram mudados ou não, são documentos pessoais. Pessoais, perdão. São documentos pessoal que são recorrentes lá no plano de gerenciamento do projeto. Então, a questão dos recursos financeiros, se vocês vão modificar, modifica lá o plano de gerenciamento do projeto com todos esses pontos. E outra questão de atualização de outros documentos que vocês podem fazer, né? Como temos aqui, ó, ao finalizar os dois processos de planejamento da área de conhecimento de custos, o planejamento de gerenciamento dos custos deve estar completo. E entregar o plano de gerenciamento do projeto. Então, assim, ó, fez essa parte, acrescenta esses documentos lá, ou se já começaram a criar os documentos lá, vão lá e modificam eles, ok? E lá no livro, na verdade no guia, né, do PMBOK, 5ª edição de 2013, tem a área no capítulo lá 7.3, que é para determinar o orçamento contido, né? Então, nessa seção 7.3, perdão, do capítulo 7, né? Eu falei aqui capítulo 7.3. Seção 7.3 do capítulo 7 tem mais sobre essa questão de determinar o orçamento. Mas você tem que pensar da seguinte forma, a determinação do orçamento, ela é normalmente baseada na duração das atividades de vocês, e aquilo que eu disse, vai ter o caminho crítico, que é literalmente sem folga nenhuma para desenvolver o projeto, ou vai ter a questão de algum ponto de flexibilização, ou seja, vai ter uma sobrinha de um lado, outra sobrinha de outro, ok? Então, isso devem sempre julgar nessa determinação do orçamento. E naquele ponto também, da questão dos recursos, de recursos que são necessários para o projeto. Porque os recursos, dependendo do tipo do projeto de vocês, ele pode estar disponível naquele momento, mas depois pode não estar, o que pode acarretar um aumento no custo do projeto, ou então um atraso no projeto de vocês. São sempre pontos que vocês devem levar em consideração. E só para fazer nosso fechamento, pessoal, Esse é um ponto bem importante, que é essa questão de determinar o orçamento, de quanto ele vai ser, na verdade, qual vai ser o fechamento do orçamento, né? E como que vocês vão negociar com o cliente de vocês. Lembrando que todas as mudanças desse orçamento, aqui, ó, temos que ter aprovações periódicas. Então, mudou o orçamento, faz a aprovação perante o cliente de vocês. Para não ficar nada solto em nenhum momento e não dar, não dar não, na verdade, né? Não girar aqueles conflitos. Ah, mas deu mais caro, tu não me avisou, e assim vai indo, né? Então, tudo deve ser bem documentado e ter um histórico de tudo e sempre feito esse fechamento dessas aprovações. Então, aqui nós fechamos esse nosso 17º ponto, né? Onde vocês podem dar uma olhadinha aí nos vídeos anteriores, que sempre são bem úteis para a determinação dos pontos decorrentes, né? Que são aí que tem um orçamento. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre riscos em projetos, que é bem, bem, bem importante. Tem que lembrar que depois que lá no orçamento, vocês vão ter que modificar esse orçamento e incluir os riscos de vocês. E para quem não conhece o canal, aproveita aí, se inscreve, ativa as notificações, tá? Clica no sininho aí no canto direito para ativar as notificações. Gostou desse vídeo? Aproveita e dá um curtir. Tá com alguma dúvida? Coloca aí nos comentários. Porque depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abraço para todos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.